E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E se você não vive embaixo de uma pedra, você viu que esse nosso semana rolou a final do CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, entre a equipe INTZ e a equipe Pain Gaming. Foi um evento sensacional. Foi lá no Palestra Itália, acho que não chama mais Palestra Itália, chama Arena Palestra, sei lá. O estádio do Palmeiras lá, venderam mais de 13 mil ingressos lotados, arquibancadas, tudo isso pra assistir a grande final do Campeonato Brasileiro de League of Legends, que terminou com a vitória da equipe da Pain Gaming, que agora vai representar a gente no Campeonato Latino-Americano lá, acho que chama IWC, alguma coisa assim. E se ganharem, eles vão para o Mundial na Alemanha. A gente já teve uma equipe no Mundial, que foi a Kabum, e cara, é da hora, porque o eSports realmente está crescendo aqui no Brasil e tal, e eu acho isso muito bom. Eu já trouxe várias vezes algumas notícias falando sobre isso aqui. Eu acho que o eSports está colocando muito público mainstream nos games, né? Isso é um bagulho bem legal pra gente, porque abre várias portas, faz a gente ser um pouquinho mais respeitado nesse país de maluco, onde as pessoas não valorizam a cultura dos videogames. Onde jogar videogame é coisa de vagabundo, onde jogar videogame não dá futuro. A gente começa a abrir algumas portas legais para a comunidade, eu acho isso realmente muito legal. O evento foi um sucesso, tá? Mas eu não vim aqui falar do evento, eu vim aqui para falar de uma cobertura do evento, sim. O Fantástico ontem passou uma matéria. O Fantástico recentemente se envolveu numa polêmica sobre falar mal de videogames, e o pessoal ficou meio puto e tal. Eu acho que talvez isso seja coisa pra gente conversar um outro dia e tudo mais. Aliás, acho que já passou, então não tem muito o que conversar sobre isso. Mas ontem, o que importa é a matéria de ontem, e foi uma matéria apenas falando bem e apenas enaltecendo o eSports, né? O eSports Electronics, como a gente fala aqui no Brasil. E, cara, foi uma matéria de dois minutos, foi bem curtinha, mas eu achei que foi muito legal. Primeiro de tudo porque eles realmente trataram com respeito aquilo que eles estavam falando. Eles mostraram o jogo, eles deram espaço para o BRTT se apresentar e explicar mais ou menos. Eles colocaram a formação das duas equipes no campo, eles deram uma explicada muito bacana, uma trabalhada bem legal em cima das imagens, teve até filmagens dos narradores e tal. Então, assim, eu acho que foi muito maneiro eles mostrarem como que temos uma estrutura tão legal para o eSports. Eles fizeram algo que algumas pessoas até falaram um pouco mal, que é comparar muito o esporte eletrônico, no caso do League of Legends, com o futebol. Mas eu acho que ficou realmente bem legal essa ligação que eles fizeram, principalmente porque quando a gente fala do Fantástico, a gente está falando de público Mainstream. O que é o público Mainstream? São aquelas pessoas que assistem o Fantástico, né? São pessoas comuns, né? Pessoas que têm uma rotina, que não ficam o dia inteiro na internet, que nem a gente, que não têm conhecimento sobre o mercado de games, sobre YouTube, sabe? O cara é Mainstream, ele pode até jogar um fifinha de vez em quando e tal, mas é o cara mais comunzão, o cara que não está tão antenado nesse mercado e você pega um dos principais programas Mainstream, né? Que é um dos principais programas que atingem o público diretamente, a massa da população e você coloca uma matéria sobre eSports mostrando que o esporte eletrônico está para o futebol, né? Então assim, tipo, olha, existe o futebol, que é uma modalidade que a gente tem muito destaque, que a gente lota estádio, que as pessoas amam e olha só como tem isso que parece muito com o futebol, sabe? Então, tipo assim, no amor das pessoas, o cara vem de longe para assistir, rolou esse evento, tem os campeões, eles ganham dinheiro com isso, é um trabalho, tem treinador, tem imprensa, sabe? Então, tipo, eles eram uma cobertura muito boa, né? Tipo, por exemplo, o próprio BRTT se comparou ao Romário, então assim, tipo, ele é o atacante, ele é o cara que finaliza, sabe? Porra, eu achei que foi muito legal, acho que foi uma iniciativa muito boa. Reclamações que eu vi no geral foi com relação a isso e que eu acho que não foi ruim comparar com o futebol. Eu acho que quando você quer alcançar o público mainstream, quando você quer alcançar o público, você tem que falar a mesma linguagem que eles, certo? Eu me comunico com vocês da maneira que eu me comunico normalmente, vocês são pessoas próximas de mim. Mas quando você chega numa televisão, eu não posso chegar lá falando, mano, caralho, porra, não sei o quê. É diferente, você tem que saber se comunicar com o público. E eu acho que eles fizeram isso muito bem. Eles se comunicaram muito bem com o público mainstream, mostrando a dimensão que aquilo tem, que o CBLOL tem, mostrando o quanto tem gente interessada, o quanto aquilo pode montar dinheiro, sabe? Então eu achei isso realmente muito interessante. Eles filmaram marcas ali o tempo inteiro, que é algo que me assusta muito pra Globo fazer. Então filmou o teclado e o mouse dos moleques, filmou o monitor, sabe? Filmou camiseta com patrocinador. Eu acho isso muito maneiro. Foi uma matéria realmente bem legal da Globo. Outra vez que reclamaram é da matéria ser curtinha. E eu não tenho nada contra o fato da matéria ser curta, até porque, como eu falei, é um público mainstream, é um público que não tá acostumado com isso. Então quando você faz uma matéria curta, algo menor assim, você gera interesse nas pessoas, você gera curiosidade nas pessoas. Então as pessoas agora vão começar a correr atrás, muitas pessoas eu aposto que vão começar a jogar o League of Legends. Tem muitos pais agora que viram que o filho joga aquilo ali e começam a entender um pouco mais como é que é a coisa, sabe? Qual a dimensão do bagulho. Eu realmente achei bem legal. Eu achei que foi uma matéria muito boa, curtinha do jeito que deveria ser, direta do jeito que deveria ser, interessante do jeito que deveria ser e aberta, né? A gente tem que pensar que aquela matéria não foi feita pra nós, não foi feita pra quem joga o League of Legends, não foi feita pra comunidade gamer. Aquela matéria foi feita para o público mainstream e eu acho isso realmente bem legal. E, cara, passar num horário tão grande na Rede Globo, quer dizer que dimensões que o eSports tá tomando, eu realmente fico bem empolgado com isso. Eu não sei dizer aonde estaremos com relação ao esporte eletrônico e a videogames nos próximos 5, 6 anos, sabe? A evolução é devagar, é progressiva, sim, mas ela tá acontecendo, a gente tá vendo isso agora se tornar uma realidade. Eu tô muito empolgado realmente com a matéria. Espero que vocês também tenham gostado. Se você não viu, entra provavelmente no site do Fantástico e descoloquei a matéria do ar, eu não sei se já tá no ar. Se ela já estiver no ar, o link vai estar aí na descrição. Se você entrou lá, se você viu que tá no ar e eu não coloquei na descrição, manda aí nos comentários, por gentileza. Eu queria realmente agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. E lembrando, live no azubo.tv barra patife. E se você ainda não baixou o aplicativo do canal e quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games, o aplicativo também está aí na descrição, o aplicativo para Android e para iOS. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Eu espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu!